Em um manifesto no bairro Belo Jardim, invasores de uma área de terra fecham a rua 15 de novembro. Os invasores que estão no local há pelo menos cinco meses reivindicam a posse da área. Eles alegam que antes o local era tomado pelo Matagal e servia apenas para esconder marginais. Isso é o que os invasores dizem. A repórter Paula Amanda esteve lá para conferir essa situação e você vai ver agora os detalhes. Paula. Nós estamos aqui no Beco da Solidão, próximo ao Romal da Judia, próximo à rua 15 de novembro, que foi interditada por alguns moradores aqui dessa área. Eles estão realizando esse manifesto em virtude de terem recebido um aviso, que não foi documental, foi somente verbal, de que algumas casas aqui dessa área seriam derrubadas. Eles precisariam abandonar as suas casas, porque a dona, a possível dona da terra, está reclamando a sua área. O problema que eles estão enfrentando é que, até o momento, nenhum documento judicial foi apresentado até esses moradores para explicar para eles que eles realmente precisam abandonar a terra. A gente vai conversar agora aqui com um dos moradores. O senhor já mora aqui há muitos anos. A sua casa não está entre as que vão ser derrubadas, que foi avisado para vocês essa semana. Mas o senhor está acompanhando aqui essa história há muito tempo, né? Verdade. A gente quer o apoio aqui da população, porque a gente quer que ela mostre o documento da terra, a gente quer que ela mostre o mapa da terra, que nem ela disse que tem. E comprove que a terra é dessa senhora mesmo. O que é a terra é dela? Já que sem a terra é dela, ela vem comprovar com documento. A gente sai numa boa. A gente sai sem discussão, sem briga, sem nada. Mas só que ela inteira agora, está só labial. Não tem como ela comprovar nada, nenhum documento, nenhuma terra. Essa terra aqui era do Jim Barbosa, essa aqui era uma invasão antiga. Antiga. Nós fomos, eu, meu pai, minha mãe, minha família, fomos um dos primeiros a vir... Há quantos anos vocês já estão aqui? Já estamos aqui há 26 anos. E nunca ninguém reclamou essa terra? Ninguém reclamou dessa terra. Essa terra aqui é um do restante que está sendo invadida. É essa terra aí. E a gente tem, a gente precisa de um lar, de um terreno para construir a nossa casa. Pois é, essa senhora aqui que a gente vai conversar agora, ela está vivendo a situação na pele, porque a filha dela é uma das pessoas que estava pretendendo construir uma casa aqui. A senhora contou para a gente anteriormente que aqui era um grande matagal, que na verdade servia para auxiliar alguns criminosos na prática de furtos, de assado, de todo tipo de crime. Com certeza. Eu estava com dois anos, que minha casa foi assaltada. levaram as minhas coisas, quase tudo assim mais, assim as coisas mais importantes, né? O meu marido, eles deixaram nu, levaram a roupa dele, levaram tudo. Eu queria que vocês vissem a humilhação que nós fazemos dentro da casa. Eles amarraram os homens, as mulheres botaram a mão assim, né? E elas em cima da mesa. Aí depois eles pegaram as suas coisas e escondem. Aí as minhas coisas vieram aqui para dentro, essa mata, esconder. E aí eu fiquei isso, muito triste. E mesmo isso aqui era um matagal só, que eu estou com os oito anos que eu moro aí, e diretamente esse matagal aí. E já por fim, depois desses assaltos que houve por aqui, não foi só minha casa não. Muitos por aqui foram assaltados. E aí era tarde e de manhã, um monte de gente aí para fumar droga ali debaixo daqueles pau ali. Era uma terra abandonada, completamente... Era abandonada, abandonada. Aí se reuniram nós, e aí nós invadimos essas terras aqui, que nem está aqui os invasores aqui. E aí, depois que estava limpo, a gente já projetando para fazer os nossos barracos, lá apareceu essa mulher dizendo que a terra era dela, era dela, porque se fosse dela, ela estava... Sem documento. E sem documento. E até hoje, não apresentou documento nenhum aqui. E até hoje. O senhor é um dos moradores que está correndo risco de ser despejado? Com certeza. Porque antes, eles diziam que a divisa passava bem mais afastada da minha casa. Hoje, eles estão puxando e já estão pegando parte da casa, que era a casa que foi destruída. Que hoje mesmo, vem gente me ajudar a construir essa casa. Já recebi várias doações. Sou grato a essas pessoas que me doaram, doaram dinheiro, doaram material, me doaram alimentos, doaram roupa, entendeu? Porque até esses dias mesmo, o que ficou ali de fora, já me vieram e roubaram tudo, porque não tenho aonde guardar. E essa pessoa, que seria uma assistente social, que vem aqui e conversa com vocês, não traz nenhum documento, nenhuma comprovação que diga que vocês precisam sair da terra? Não, não traz. Ela está sendo a terceira pessoa que está vindo aqui nos ameaçar. E as ameaças dela é bastante provocante, porque ela disse, olha, no papel consta o canto da tua casa. E eu falei, se consta, então a senhora vai derrubar a minha casa? Ela disse, com certeza, tudo que está aqui dentro nós vamos demonir, entendeu? E ela humilha as pessoas e não deixa ninguém falar, não ouve ninguém. Paula Amanda, do bairro Belo Jardim, para o Gazeta Alerta.